Nada melhor do que surpreender aquela pessoa que você ama nesse dia dos namorados, não é mesmo? E que tal uma cesta especialmente preparada para sua carametade? Ou se declarar com uma linda mensagem de amor nesse 12 de junho? Aumente suas possibilidades e tenha um leque de opções para presentear e emocionar quem você gosta de uma maneira muito especial. Disque Mensagens, Rua Marechal Floriano Peixoto, 118 Loja 1, Pericê. Telefones 2523 6243 ou 2523 2236. Disque Mensagens, emocionando corações.